Fala pra elas Música do carnaval Cidade Aratu Te deixa forte Sete casas te deixa forte Te deixa forte Cidade Aratu te deixa forte Te deixa forte O moleque te deixa forte O moleque te deixa forte O nordeste te deixa forte Perto o anjo vai Liberdade te deixa forte Me deixa forte O capita te deixa forte Só quem tá feliz em casa Rádio sofá Sete casas te deixa forte Rapariga de 19 Senta na 9 Senta na 9 A galera de Lauro de Freitas Portão Rapariga de 19 Rapariga de 19 Rapariga de 19 Descer Só quem tá feliz Descer Senta na 9 Descer Vou te chamar, vovô Vamos lá, vamos lá Sete casas te deixa forte Te deixa forte O capita te deixa forte Se deixa forte O parceiro é de amorim Se deixa forte A galera de Lauro de Freitas Vira do Atlântico Se deixa forte Rapariga de 19 Rapariga de 19 Senta na nó Senta na nó Senta na nó Impressão malucão pressão pressão A barriga de dezenóis A barriga de dezenóis A barriga de dezenóis Senta na nó Vai mulher mexe o bobo Vai mulher mexe o bobo Vai mulher mexe o bobo Alô Narito! Narito tá ao vivo ouvindo o TEDx Senta na nó 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 Sete caçadas na casa, moleque.